Bom galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo galerinha E vocês vão ver uma coisa que aconteceu hoje que foi muito triste, muito mesmo galerinha Então meu, se você quer continuar voltando aqui no canal todos os dias, deixa muito like aqui embaixo galerinha Que eu só vou voltar se você deixar o seu like agora, senão eu não vou voltar mais galerinha Sério, eu só voltei porque vocês deixaram muito like naquele vídeo, beleza? Então continua arrebentando o botão de gostei embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade, então meu, deixa aí um like no vídeo agora e fique com o vídeo pra mim não acabar Ai meu Deus do céu, toda vez que aquele Kawaki vem e me mostra Titsuna, eu fico muito, sabe, triste Ai meu Deus do céu, eu fico imaginando o que ela tá passando nas mãos daquele Kawaki Eu queria poder ajudar mais ela, eu queria muito poder ajudar mais ela Ai meu Deus, mas eu não posso, não agora, eu preciso ficar mais forte Então pra isso eu tenho que treinar cada vez mais e mais e mais, ai meu Deus do céu, que isso? Cada vez mais e mais e mais, oi, bom dia gente, bom dia Ah, é o vovô Sashki treinando? Ah, é o vovô Sashki treinando? Você nunca para de treinar não, vovô? Você nunca para de treinar não? Lógico que não, cada vez eu tenho que ficar mais forte, eu tô quase, muito pouco mesmo pra conseguir a técnica nova Que técnica nova? Lá do Suzano, sabe, que eu sempre falo Ah, da armadura É, a armadura perfeita Ah, que legal, vovô, mas eu tô muito triste hoje Por quê? Ontem à noite, quando eu fui descansar, depois de usar muito o meu olho, né O Kawaki veio com a Titsuna me ameaçando Porque se eu não acabasse com a minha casa, eu ia ficar pra sempre naquele genjute igual a minha mãe Eu não vou perdoar aquele cara Pera aí, mas você fez alguma coisa com ele? Você conseguiu desferir algum ataque nele? Eu não podia, vovô, ele tava usando a Titsuna como escudo Ah, eu não acredito, eu não acredito, aquele velho, mas pelo menos tu conseguiu tocar nele? Ah, consegui, mas quando eu toquei nele, eu acertei um pouco a Titsuna Eu devo ter machucado ela, eu sou um péssimo namorado e um péssimo ninja Para, para, você não tem culpa disso Ah, então eu tenho que ficar mais forte, vovô, eu tenho que controlar esse olho cada vez mais e mais e mais Muito bem, então enquanto você estiver treinando, agora eu vou te avisar algumas coisas, tá? O quê? Vamos lá, então Preparado? Sim, preparado Então vamos lá, então Jutsu de invocação! Ah, então Katsuna Jutsu Tem mais ainda desses caras Tá, eu tô rindo aqui com meus poderes mesmo, ó Jutsu de fogo! Eles são muito fortes mesmo, tipo, de Jutsu, eu não consigo fazer nada neles com isso Se eu usar o meu olho novo, eu consigo utilizar nele, eu tenho certeza Então, Sarutno Vamos ver se você consegue treinar com esses bichos mesmo falando comigo Então A gente tem que te avisar uma coisa O quê? Lembra do controle mental, né? Então vamos lá, vou falar pra você Sabe seu pai? Lógico que eu sei, né, vovô? Então, você gostaria de ter um irmãozinho? Eu já tenho, eu já tenho a Naomi Estão falando se você gostaria de ter um irmãozinho, não uma irmãzinha Por que você tá falando isso? É uma pergunta, o que você faria? Você gostaria de ter? Ah, eu acho que meu pai já não me dá atenção o suficiente Ai, bicho Eu acho que ele não me daria mais atenção ainda Você acha mesmo isso? Sim, claro Ele já não me dá atenção Você acha que ele ia me dar mais atenção? Ah, claro que não Então eu tenho que te avisar uma coisa Ah, peraí, deixa eu derrotar aquele ali Cadê ele? Ah, ele voltou pra cá O que foi? O seu pai vai ter um irmãozinho teu O quê? É! Peraí, peraí, peraí Deixa eu derrotar esse pão Não, 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 não Você tá me falando que eu vou ter um irmão? Vai! Não, não, não Isso não é possível, isso não é possível Isso não é possível Ah, eu morro pra você Ai, deixa eu derrotar esse povo aqui logo Que eu preciso conversar com o meu avô Não, não é possível que eu vou ter outro irmão Não é possível que eu vou ter outro irmão Consenta o seu poder Ai, anda Tá me irritando Cuidado, atacar eles, vovô Parece que eles são Meu Deus Saruto Saruto Cuidado Eu acho que isso aqui vai começar uma guerra Eu acho Meu Deus Meu Deus Que que é esses poderes? Ah, que que é isso? Meu Deus Que poderes Meu Que poderes Saruto São esses Ataca, Saruto Vai Tá, tá, tá Eu vou atacar Ai, meu Deus do céu São muitos Meu Deus do céu Ai, meu Deus da vila Meu Deus Eles tão destruindo toda a vila Meu Deus Eles tem todos os poderes Dos elementos Esse cajado deles Como que eles tem isso? Como isso é possível? Não, 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 não Cuidado de chegar perto deles, vovô Vai que ele joga alguma mágica em vocês Não, vovô, cuidado Não usa, não Cuidado Eles são fortes, parece Meu Deus Eu vi Eu tô vendo Tô vendo Meu Deus Eles têm até a névoa Até a Meu Deus Quanto poder é esse? Que que é isso? Meu Deus Eles É o poder do É o poder do raio branco Tu viu? Vi Meu Deus Eles atacam entre si mesmo Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Acho que eles atacam Pra destruir mais e mais Eles não tem dó de nada Olha isso Quanto? Meu Deus do céu Eles vão acabar com a vila inteira Então é assim, vovô Que eles estão destruindo todas as vilas Eles estão destruindo Pra depois chegar a energia da vila Ei Será que eles se matam Pra um Colocar a energia no outro E assim Vai até chegar no monstro? Eu acho que sim, vovô Então é assim que aquele monstro tá nascendo A gente descobriu Então é assim que as vilas estão desaparecendo Se a gente deixar vovô Eles vão acabar com o Konoha inteira Vamos destruir eles logo Tá, a gente tem que pedir esse ataque agora Meu Deus Quantos 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 Beleza Eu acho Eu não sei, Saruto Mas eu tenho a impressão Que eu vou ter que fazer uma coisa Uma medida drástica O que? Eu acho que eu vou ter que apagar esse lado da vila Apagar? É Por que apagar, vovô? Pois é Assim eles não vão se Sei lá Parece que estão se aumentando Estão indo pra frente Como se fosse uma doença Tem bastante Meu Deus Tem gente Tem gente Tem gente machucada aqui na vila, vovô Meu Deus do céu Quanto A sua casa, Saruto A nossa casa já era Meu Deus do céu Ai, esses malditos Tem aqui pra frente agora Tem mais? Tem Meu Deus Muito mais Meu Deus Quanto Quanto Olha aqui Ai, eles soltam os lasers Igualzinho você e meu pai Meu Deus do céu É, então Isso mesmo Eu tô vendo Como isso é possível? Como isso é possível? Ai, não deixe eles destruírem a vila, vovô A gente tem que achar A gente tem que achar o coração De onde tá saindo isso Será que tem algum lugar? Algum coração disso? Será Alguma coisa Alguma coisa chegou aqui Pra começar a nascer esse tipo de coisa Vovô Vovô O que? O que? Olha que eu consegui derrotando um deles Deixa eu ver O que? Ficou no chão Será que eu posso usar isso? Ou você vai Não conseguiu Não, mas porque veio Não deixou cair Será que eu uso? Tenta Vê se você consegue usar Verá que você tem os poderes Não tem? Você consegue utilizar? Acho que não é o teu tipo de varinha Ai, mas eu acho que se eu pensar bem Eu consigo Ai, mas eu não consigo Por causa desse lado mesmo Tá bom, vou ficar com você isso Guarda isso Como uma arma ninja Eu nunca tinha visto essa Ai Parece é do Parece é muito É do Boruto Mas não é Ai meu Deus do céu O que esses caras querem na vila? Tá, eu vou fazer o seguinte Se você conseguir mais cajado Dá pra mim Que eu vou deixar em estudo Esses cajados, tá? Tá bom, mas olha isso Vovô Olha isso Eles não tem rosto Olha isso É, praticamente É um ser vazio, ó É mesmo Eles são fracos Olha isso Mas eles são muito poderosos de magia Tá vendo que tá saindo deles? Que que é isso? Algum tipo de magia? Será? Alguma coisa? Não, 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 não é É o que? É energia Meu Deus É chacra, é energia natural Meu Deus Então é assim mesmo Que eles tão fazendo Vovô Meu Deus do céu Vamos acabar com eles logo Porque a gente tem que Relatar isso pro meu pai Urgente Se eles Se eles Meu Deus Olha esse lado da vila É o fim da vila, vovô Vamos relatar Vamos relatar logo Meu Deus do céu Meu Deus Quanta gente Meu Deus Ai Eu vou acabar com todos vocês Ai Meu Deus Vovô Eu tô com medo disso Não sei Esses caras não são poderosos Mas imagina o tanto de chacra Que eles já sugaram nas outras vilas É Mas tu tá vendo que tá se alastrando, né? Sim Pode já estar em outros lugares da vila Eu tenho que dar uma olhada, entendeu? Meu Deus do céu Ih Vovô Hã? Vem aqui O quê? Porque a chuva não tá apagando fogo É verdade Por quê? E o fogo não derrete o gelo Esses caras são muito mágicos, vovô Tem muito a ver com aquela Com o meu nome Aquela fruta do poder Meu Deus do céu Vamos falar pro meu pai agora Urgente, vai Ah, tinha que avisar esse cara logo Hambúrguer Eu não Eu não acredito Eu não acredito Sarada Sarada Eu não quero hambúrguer agora Ele não tá nem sentindo O cara que tá dormindo Boruto Ai, meu Deus Por que gritar tanto? Por que gritar tanto? Ai, eu tava só tirando um cochilo Você tá no seu trabalho Enquanto a vila Tá sendo atacada A vila sendo atacada? Mas eu não senti nada Ah, não sentiu nada? Não Eu vou te falar uma coisa O quê? Esses inimigos Tavam com o cajado Com os cajados O cajado igual o nosso? Igual o nosso? Não, não é possível E vocês destruíram eles? Eles são fáceis de derrotar Mas eles estavam sugando Toda a energia natural daqui Então é assim que eles estão Sugando a energia natural Das vilas E como eles eram? Eles não tem rosto Eles usam um capuz Parece tipo um culto Com aquele monstrengo Meu Deus Mas o monstro não mostrou As caras ainda Não, não Tá Então você pode ter certeza Se eles não conseguiram Sugar a energia daqui Eles vão tentar de novo Tio Sasuke Então vamos fazer o seguinte Mas a gente tem que achar O coração disso Verdade Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar Esse coração O que você está falando E vamos colocar mais linhas Na vila Porque eles não podem Destruir a vila Mas eles destruíram Muito a vila? Muito, muito A tua casa A sua casa? A minha o quê? A sua casa? Ai meu Deus As coisas do casamento Tavam lá dentro Ah não O pior Eles tem um fogo pior Que é o Materatsu Por quê? Como assim um fogo pior Que é o Materatsu? Nem a chuva Nem nada Nem gelo apaga Nem selamento Tá e Quem que ajudou A vila a salvar? Quem? Foi só você? Não O Saruto ajudou Ah O Saruto? É Enquanto você Está dormindo O Saruto está ajudando Mais que você Ah Eita Eu vou ir conversar com ele Depois a gente conversa Tá bom O que você acha? Tá Vou